olha aí empresário mais uma vez estou aqui a te mostrar as saias jeans com lycra super detalhada observe bordadas lavagem especial olha a lycra belíssima belíssima bastante lycra é o molde gostoso de se vestir aveludado as tonalidades diversas eu estou te mostrando mercadoria que vende vende um ano inteiro você pode comprar a partir de 10 peças você tá fazendo negócio para você que vai durar para os seus filhos muito top muito top você compra eu te vi pelos correios compre de 10 de 20 30 peças certo eu aceito cartão de crédito caso você não tenha capital de giro eu estou aos poucos te orientando a montar o seu negócio escreva abaixo o seu sep a quantidade que eu vou te fazer uma simulação pelo site correios eu já te mandei fotografias das saias sociais em tecido plano e jeans observe alguns modelos jeans com lycra lavagem especial são vários modelos como disse o seu pedido tem que ser 10 peças 10 modelos diferentes faz parte desse kit adquira agora os 10 modelos fica aqui aguardando e aí Tchau.